Música Eu sou o vento lá fora Quero como gente casa Posso viver aqui com você Estou com medo de rir só pelo mundo Só me lutar menos as coisas Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito Você É preciso amar Pessoas produzidas ou péssia amanhã Porque se você parar Pra pensar A verdade não há O que é que o céu é azul? Explica onde fura luz Quando se eu toma conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já adorei tanta casa que vem Quem me lembro mais Eu moro com a minha mãe 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 São crianças, não é você, você vai ser, você vai ser, você vai ser, você vai ser. Shots, você vai ser, você vai ser, você vai ser, você vai ser. E dali, dali, stay by me Oh, dali, oh, dali Dali, dali, stay by me Você vai me mostrar É a minha mãe E eu sou mal Que as pessoas não houvesse o mal Você me diz que você vai me entender Mas você não tem de ser um só Você muda seus pais E você não tem de ser um só São crianças como conhecer O que você vai ser Quando você conhecer A minha mãe Singapura Singapuras Versions